A violência e a pobreza levaram dezenas de milhares de centro-americanos a juntar-se a caravanas rumo aos Estados Unidos e ao México. A fome foi a principal razão que levou os guatemaltecos a deixar as respectivas casas. Mais de 3 milhões de pessoas enfrentam a insegurança alimentar na Guatemala e 46,5% das crianças com menos de 5 anos de idade estão cronicamente malnutridas. É uma das taxas mais altas em todo o mundo. O corredor seco da Guatemala sofre com uma das piores secas da década passada. Este ano, porém, as tempestades de primavera tornaram verdes as paisagens normalmente áridas de Filincas. No entanto, as populações indígenas que vivem nas terras altas, como aqui, já perderam os meios de subsistência. A malnutrição crónica pode disparar até aos 80% nas zonas rurais. Atendemos aproximadamente 160 crianças. Metade sofre de malnutrição crónica. Este ano, por exemplo, já identificámos entre 50 e 75 crianças por mês com malnutrição crónica. A pequena Dariela Esperanza, de apenas dois anos, é uma dessas crianças. Tem metade do peso considerado normal para a idade. Regra geral, come duas tortilhas por dia. A União Europeia financiou um consórcio de organizações não governamentais para combater a crise alimentar nos últimos quatro anos. A ação contra a fome aplica os procedimentos nacionais para identificar as crianças malnutridas com base na altura e no peso. Também promove o uso da medição da circunferência da linha média alta do braço, que ainda não é reconhecida pelo governo. Algumas crianças severamente malnutridas estão excluídas do Sistema Nacional de Saúde por causa disso. Cruzando a altura e o peso aqui em Filincas, percebemos que cerca de 2,1% das crianças sofrem de malnutrição aguda. Ao utilizar a circunferência da linha média alta do braço, o número duplica com frequência. Rumamos às montanhas de Filincas, até à cidade de Rocotan, no departamento de Chiquimula. Aqui a União Europeia melhorou o acesso alimentar através das transferências financeiras para 90 famílias. A UE apoia de várias formas 14 mil pessoas em quatro departamentos. A Associação de Serviços e Desenvolvimento Socioeconómico de Chiquimula, uma organização local, selecionou as famílias mais vulneráveis na comunidade rural de Matassano. Dizem que em 450 casas, cerca de 400 precisam de apoio. As famílias estão a receber transferências de acordo com o número de membros do agregado familiar. Recebem aproximadamente 14 euros por elemento por mês, durante três meses. Ema González recebeu o equivalente a 140 euros. Comprará milho, açúcar, feijões, verduras e carne. Esta comida alimentará a família de Ema com 11 alimentos, incluindo uma criança com malnutrição crónica durante um mês. Estou a comprar para que as crianças possam comer qualquer coisa em casa, porque não há um salário, ninguém tem trabalho. Tempo de voltar às montanhas de Matassano, a 10 quilómetros da cidade, para a família de Ema, é dia de festa. Normalmente comem tortilhas. Um frango é um luxo mesmo quando é dividido por 11 pessoas. Costumavam cultivar a terra, mas oito anos sem chuva tornaram os campos estéreis. Semeamos coisas, mas não se colhe nada. As plantas crescem pouco. Sejam verduras, milho, feijões. O calo murcha, porque não chove. Não há comida para os nossos filhos. O milho está cada vez mais caro e não há trabalho. Temos de aguentar a fome. O consórcio de ONGs, financiado pela Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias, responde à emergência com uma abordagem standardizada para todo o país. A malnutrição é um problema multissectorial. Temos de o combater através de um enfoque de segurança alimentar, de saúde, mas também com um enfoque de água e saneamento. Ou seja, para garantir que a criança não vai voltar a ficar doente. É por isso que as organizações não-governamentais trabalham ao nível comunitário estes três eixos de ação. O desafio na Guatemala é quebrar o ciclo sazonal de insegurança alimentar. É por isso que a União Europeia também está a ligar famílias, como a DEMA, a projetos de desenvolvimento para criar meios de subsistência mais sustentáveis. Legenda Adriana Zanotto